Olá, meninas! Gente, eu tô super contente. Eu tô aqui com a Olivia hoje e é o seguinte, nós vamos fazer aquele modo pixel maravilhoso. Olha o cabelo dela, que legal. Ela tem um cabelo bem cheio, bem bonito. Ela falou assim que ela já olhou meu feed até no talo, escolheu um corte bem curtinho, pixel, ó, pra arrasar. Aguarde. Eu tô aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto